Dia de chuva! Toda esta chuva vai passar, já tinha que chegar meu sistema de controle de tempo. Pode apostar! Sistema de controle de tempo para o Sr. Leôncio! Oh, calma! Chuva! Chuva vai embora! Eu farei o sol brilhar novamente! O sol volta e chegando! Chuva! Chuvas e trovões, cá estou eu! Ah, está funcionando! Está funcionando uma festa de arromba na piscina de Leôncio! Hum, convite! Festa na piscina do Leôncio! Não, festa na piscina do Pica-Pau!